Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedade. Muito obrigada por estar aqui no meu canal. Já se inscreveu no meu canal? Não, criatura que está esperando, se inscreva, não paga nada. Ah, deixa um joinha também. Não esqueça de tocar o sininho para receber as notificações. Eu acabei de chegar da academia, estou atrasada, atrasada para o jantar, então eu vou fazer uma receita bem rápida. Hoje eu vou fazer então uma farofa. Luz, vai fazer farofa novamente? Sim, criatura, vou fazer farofa novamente. Gente, sobrou do churrasco de ontem, sobrou um pouco de carne. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma farofa, mas também eu vou colocar, olha aqui. Eu fiz uma colheta antes de sair, olha aqui. Uma colheta de orapronobis. Você já plantou orapronobis? Não? Olha a vantagem de plantar orapronobis. Dá para fazer muitas receitas com ela. Dá para fazer sucos também. Além de que ela tem muitas vitaminas, é uma fonte de proteínas. Olha que maravilha. Também ela tem muito ferro. Se você tem anemia, você pode consumir orapronobis, que com certeza vai ter bons resultados. Vou deixar aqui embaixo um vídeo onde eu falo sobre a orapronobis, tá? Então deixa eu lá preparar o jantar que eu já estou atrasada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ficou maravilhosa. Ficou uma delícia essa farofa. Olha aqui. Eu faço farofa toda semana. Eu gosto de fazer farofa porque eu aproveito tudo que eu tenho na geladeira. Às vezes eu tenho um pedacinho de pimentão, uma cenoura que está estragando, um resto de repolho. Daí eu aproveito tudo. Eu não vou jogar fora. Também quando eu faço couve, eu guardo os talos, a rúcula, eu guardo os talos e aproveito para colocar na farofa. Eu não jogo nada fora, gente. Não podemos jogar comida fora. E aí as pessoas acabam comendo legumes quando comem farofa. Quem não gosta de legumes, mas gosta de farofa, acaba comendo os legumes. Também é uma ideia boa, né? Você não precisa fazer igual eu faço, tá? Olha aqui. Se você não tem hora pra nova, isso é uma pena. Mas aí você pode usar, por exemplo, espinafre, couve, né? Substitui. Veja o que você tem e coloca na farofa. Deixa eu dividir com vocês. Servido!